Música Salve, salve A gente aqui fala, Leandro Souza, videomaker MC Lobby Boy, Família U.G Tamo aqui, gravando mais um clipe aí, mais um trabalho Mó satisfação, tá aqui com o Amaro mais uma vez E o Rossasold na área Satisfação muito grande mais uma vez, Leandro 2016, tamo aí mais uma vez gravando esse vídeo Botando para andar É, é, só trabalhar Música Os 88 na fita Rossasold, U.G EZ Doutrina MC Fazer o bem, falar ninguém, mas se quiser o mal, nós é barril, parceiro. Toca aquela base que eu falei, DJ, aperta o som e aperta o play, DJ. Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. O teu corpo balança quando eu play, eu aperto. Tá tudo certo, tá tudo certo. Remédinho pra malandro que se acha muito esperto. A ideia é a de sempre. O amor à cultura, o amor pelo lugar onde você vive. Essas são as coisas importantes, sua família. Tudo de bem que lhe atrai, que lhe traz o bem. A gente trouxe pro clipe, trouxe pra ideia, pra transformar, trazer junto com o Roça Salves, unidade de guerrilha que tá atrás das câmaras. Nossa vontade é essa também. Juntar todo mundo e fazer uma parada que seja transformação, seja uma palavra amiga e que venha realmente trazer o bem. A face do mal, hoje em dia, tem várias funções. Uma esquina, dois e cinco. Tem capizão. É doido. Em ação. E aí rapaz, salve, Doutrina MC. Então a gente tá trampando esse videoclipe aí, se é pra fazer o bem. Tá ficando mil grau mesmo. A unidade metendo bronca na gravação. Amaro aqui. Nosso animador, assistente técnico, MC, correria, produtor. Chegando junto com a gente. Tá ficando mil grau mesmo. Bora a Doutrina, bora a Doutrina, bora a Doutrina. Cuidado em sua estatística, nem em bop no Acorda Cidade. Satisfação total, a gente tá aqui em Santos hoje. Esse aí é o Jair Skafernes, da Quiletã. Quer dizer aí pro pessoal do Quebemos Outra Pista. Muito obrigado aí o pessoal por me apoiar aí. A cena dos clientes da cidade. Dizer que a nossa treta tá aqui, né? De Santos. Vai representar aí a cidade. Levando o nome de Fila de Santana pra acabar em São Paulo. Não só pra São Paulo, mas eu sei que esse campeonato é internacional. Então, vai tá levando o nome da Bahia, de Fila de Santana pra tudo. Passeio com o peito, faz bem. É só você acreditar. Seja aqui na rua em qualquer lugar. Fazer um trabalho concluído, graças a Deus. Pega a visão. Léo, unidade de guerrilha. Nosso parceiro que tá captando as imagens. Tá fazendo a edição de cerveja. E agradecer também a Léo. Do efeito zumbi. O linha de frente aí na equipe da H2F. A Paulo Bala, meu comparsa de várias situações aí. Agradecer a Doutrina MC. Que a gente tenha a satisfação de participar desse clima. E falar um pouco dessa música, fazer o bem. Que é uma coisa que as pessoas não esperam muito. Que a periferia venha falando sobre fazer coisas boas. Mas a gente enfatizou essa situação aí. Porque a gente sabe que mais de 90% da periferia é positivamente. Pra fazer o bem. Voltada pro bem. Acredita no bem. E todo dia propaga o bem. E é bom que a gente implante essa semente. Através de música. Através de nossos atos. Através de cada coisa que a gente puder. De positivo. De trazer pra vida de alguém. Ou de... Propagar o bem. Seja com a palavra positiva. Seja com a ideia. Seja com a música também. Como a gente tentou fazer dessa forma. Espero que vocês gostem. É mais um trabalho. Ike Amaro. Roça Saude. Tamo junto. Fazer o bem. Se é pra fazer o bem. A gente vai mais além. Se é pra fazer o bem. A gente vai mais além. Se é pra fazer o bem. A gente vai mais além. Se é pra fazer o bem. A gente vai mais além.